Música Acho que até para reduzir a ansiedade, falar de gestão de pessoas e cultura organizacional caberia num programa de 360 horas. Mas eu fico sempre pensando no seguinte, a prática de gestão de pessoas, como prática, ela depende do conjunto de combinados, vou chamar assim, os combinados existentes, ou as regras do jogo, tanto desde o processo de seleção até no processo de planejamento de estrutura. Se existe essa preocupação de preparação para o crescimento, para a manutenção da boa entrega de serviço, por seleção de pessoas adequadas àquele tipo de função. E aí onde a gente enfrenta um problema, no meu entender, que não está na cultura da organização, mas talvez um pouco na cultura do país. O fenômeno que vocês estavam comentando antes do concurseiro. A pessoa que se atrai, é atraída para o concurso público, não porque ela vem atrás do propósito ou do servir para a da pública, mas porque ela quer um espaço de estabilidade, de talvez, quem sabe, seja uma coisa ruim de falar, mas essa baixa expectativa de muita cobrança por resultados. Então, falar em gestão de pessoas e vincular essa cultura, eu tenho que entender o que é necessário ser reforçado ou eliminado como prática de comportamento para que eu possa começar a ter mais aderência no tipo de entrega de serviço que eu quero e no tipo de pessoas que estamos chamando para dentro do serviço público. Então, acho que fica muito por aí, porque mexer em remuneração não é uma questão de cultura. Mexer na estrutura de carreira não é uma questão de cultura. Mas o processo de seleção e como você acompanha, tem muito dessa manifestação dos valores culturais. Se é voltada por merecimento, se é por questão apenas de tempo de casa, se é possível ou não fazer uma avaliação do seu desempenho para poder diferenciar remuneração ou pelo menos te dar um reconhecimento pelo bom serviço entregue. E eu tenho achado impressionante até porque a própria noção de fazer avaliação de algumas carreiras causa horror. Como se fosse um absurdo eu querer, como gestor público, avaliar se aquilo que eu comprometia a fazer você comigo está sendo feito. Não é uma questão de confiança, é uma questão de entrega, de bom uso de recursos públicos. Então, como responsável pelo uso do recurso público, deveria fazer parte da minha cultura de gestão de pessoas, acompanhar para fazer a devolutiva. Essa é, eu acho, uma das preocupações maiores, como você vai selecionar e como você vai fazer o acompanhamento do desempenho. E aí Legenda Adriana Zanotto